E você acha que a gente vai estar lá? A gente, nós dois? Não, pô, agente secreto da FBI Então acho que eles vão estar lá Fiscalizando, porque ó, pode entrar muita droga, hein Pode entrar muita droga lá Tô tomando que o agente da FBI esteja lá Pra tá averiguando Todo esse sistema aí que, ó Ficar de olho, viu Você acha que a FBI vai estar lá? O FBI vai Nós também Espero Não, a gente vai estar com certeza Com certeza absoluta Mas trabalhando ou de rolê? Se ninguém convidar pra trabalhar Eu vou estar de rolê E se a gente fazer a mesma apresentada que a gente vai Mesmo nós bancando, a gente vai lá Não, se ninguém convidar Eu vou pagar no meu bolso Não, mas fazendo podcast Se rolar melhor ainda Sei lá, nossa, imagina Marcas, nossas, patrocinadores Já vão começando a pensar isso na cabecinha de vocês É, vai separando uma moeda É nem porque a gente não quer ganhar muito não Só quer que você pague as coisas Que o projeto seja bancado Exato Eu não quero ganhar dinheiro com a Copa Eu quero instalar Não, eu também quero É verdade Eu quero ganhar dinheiro Porque a gente vai trabalhar pra caralho Mas, mano E no Qatar Que calor pra caralho Mano, imagina os stories Imagina os tiktoks Que a gente dançando Em frente às múmias Em frente às coisas deles lá Não, não é Egito Não é Tem o que lá no Qatar Prédio Luxo É Dubai Prédio de Dubai É luxo É, eu pensei em Egito Emirados Árabes Tem um estádio que é feito de container Parece as malas do ouvido Caralho Mano, o bagulho é feito de container Todos os bagulhos tem ar-condicionado Em tudo, em tudo, em tudo Eu vi Ô Caralho O Fred fez É, o Fred viajou Foi lá mostrar uns estádios Ele dormiu lá, né Tem suíte Que é no camarão Imagina você transar Rolando um futebol E você dá-lhe Quem é o Danico? Não tem por que fazer isso Dá pra, tipo, assistir o jogo Depois Ah, porque começou o jogo Que era assistir o jogo Trancado, né, Egão? Vai ter Cortina Não, mas, velho Tá rolando a Copa do Mundo É verdade, né Você vai parar Não Não, não Só vai acontecer daqui Quatro anos E no Qatar nem sabe se vai rolar de novo Eu sou um pouco depravado É, sou um pouco obsceno demais Verdade, quero te pedir desculpa Peça Mas eu espero muito que nós estejamos lá A gente vai estar Na Copa do Mundo tenho certeza Eu quero que a gente esteja na final da Champions League Puta que pariu Final da Champions League que vai ser entre Bar de Munique E... Real Madrid Eu quero estar na farofa da GK, mano Ela convidou a gente ao vivo Mas imagina a gente na farofa da GK também Você vai pegar quantas? Cinquenta e sete? Mano, eu não sou disso não, mano Fica enchendo a barriga de cuspe? É... Eu não vou pegar alguém aleatório, dar um beijo e sair correndo Eu ia com bombom fixo, né? Com alguém da hora Pelo menos num dia É... Hoje o bombom é essa É isso Eu vou pegar alguém ali 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 Eu vou pegar alguém ali